Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Veja, a fé é uma força, ela é uma força poderosa que habita em seu espírito, mas não pode permanecer só no seu espírito, então ela tem que sair e fazer alguma coisa. Deus promete ser o nosso defensor. E não só isso, Ele promete nos dar uma recompensa pelo antigo problema que nós tivemos em nossa vida. Se alguém maltratou você e você confia em Deus para lidar com isso, em vez de tentar lidar por si mesmo, com quem você está zangado? Quem você está tentando fazer pagar por ter te ferido? Ninguém tem certeza. Você é tão bonzinho. Eu posso dizer uma coisa, se eu não tivesse perdoado o meu pai, sabe? E encontrado a graça de confiar em Deus para ser o meu defensor, transformando as coisas erradas em coisas certas, eu não estaria aqui hoje, sabe? Quero te dizer uma coisa, olha aqui, cara, Deus tem recompensas para você que te deixarão absolutamente de boca aberta e queixo caído. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você, mas você deve se aposentar do autocuidado. Pare de tentar garantir que todos te tratem direito. Vamos lá. Sim, você entendeu. Então, confie em Deus para lidar com o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você tiver seus olhos nele, ninguém da terra poderá impedi-lo de ter. Eu creio que vamos ter mudanças. Hebreus 10, 30, Porque conhecemos quem disse, a vingança pertence a mim? A recompensa e a união da justiça completa estão em mim? Eu retribuirei? Eu vou exigir a compensação? Diz o Senhor. E outra vez, o Senhor irá julgar e determinar e resolver e decidir a causa e os casos do seu povo. Vire-se para alguém e diga, Deus está no seu caso. Mas, 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 vamos voltar aqui por um minuto. Você não pode entrar aqui e pegar as partes das promessas que você gosta? E, então, você diz, bem, eu estou confiando em Deus para isso? Tudo bem, mas, depois, eu vou lhe mostrar outra escritura que diz que, se você orar e pedir algo para Deus, você irá obtê-lo. Mas, se você tiver algo contra qualquer pessoa, primeiro, você deve perdoá-la. Você vê como gostamos de pegar as coisas de que gostamos e deixar o resto para lá? Quero dizer, você ama isso. Cara, Deus vai, Deus vai lidar com eles, Deus é o meu defensor, Ele vai me dar uma recompensa. Não, enquanto você estiver zangado. Posso te contar, talvez você não goste, mas esta é a verdade. Veja, você não conseguirá sentir pena de si mesmo e ainda acabar tendo o bom plano de Deus para a sua vida. Bem, você não gostou disso. Bem, eu tenho motivo para sentir pena de mim mesmo. Talvez você tenha, mas você não tem nenhum direito porque Deus está disposto a libertar você. Tudo bem. Eu amo essa aqui, sabe? É uma promessa na Bíblia que diz que, que Jesus, Ele nunca rejeita nenhuma pessoa que vai até Ele. Nunca. Não importa o quanto você foi ruim, ou quão profundo o poço do pecado em que você está, não importa o quanto você decepcionou as pessoas, ou quanto você acha que decepcionou Deus, se você for até Ele com o coração sincero e você disser, desculpe, Deus, perdoe-me, por favor, ajuda-me, Ele nunca rejeita qualquer pessoa que vai até Ele com fé. Não é uma boa notícia? Quando você é realmente ruim, o que acontece todos os dias se você é como eu? Quando você é realmente ruim, você não precisa fugir de Deus, você pode correr para Ele. E Ele está sempre lá de braços abertos. Ah, eu amo isso. Cara, isso mudou minha vida. Uh, esta pode ser uma série sem fim, sabe? 5.467 promessas, mas precisamos ser lembrados de cada uma delas, não é mesmo? Eu posso apostar que você já pensou em algumas coisas que você tem feito? Sem que você precise liberar a sua fé? Amém? Eu amo esse aqui. Nós estamos seguros, sabemos que Deus é um parceiro no nosso trabalho, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem, e se encaixem em um plano para quem ama a Deus e quer a sua vontade. Então, veja, Deus pegou as coisas horríveis que aconteceram comigo, na minha vida. Eu não sei como Ele faz essas coisas. Isso parece loucura, mas eu sou uma pessoa melhor por causa do que me aconteceu, do que eu seria se não tivesse acontecido. Vamos lá. Não tenha essa atitude de que todas as pessoas que feriram você estão agora encarregadas do seu destino? Sua história não precisa ser o seu destino. Outra promessa, pois eu conheço os pensamentos e os planos que tenho para você, para dar esperança e fazer o bem no seu resultado final. Você pode não estar lá ainda, mas você está a caminho. E esta é uma mensagem, assim, tão empolgante. É tão bom saber que Deus ama você e Ele tem um bom plano para você e ninguém pode tirar isso de você, mas isso não vai acontecer se você não liberar a sua fé. Veja, a fé é uma força, ela é uma força poderosa que habita em seu espírito, mas não pode ficar só em seu espírito, então ela tem que sair e fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, orar alguma coisa, ter algum tipo de ação. Amém? Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Eu estou meio que adiantando, mas este é um bom lugar, sabe? Quando quando os israelitas saíram da terra do Egito, quando foram libertos da escravidão no Egito, para mim, isso é como um tipo e uma sombra da nossa salvação, por assim dizer. Antes de ser salvo, você viveu lá no Egito, um escravo de tudo que o mundo quer jogar em cima de você. Bem, Deus enviou um libertador, Moisés, para eles e nos enviou o libertador, Jesus. E Moisés, quando eles chegaram ao mar vermelho e eles precisaram atravessá-lo, o povo não precisou fazer nada. Moisés levantou o seu cajado e então ele tinha toda a fé e então o mar se abriu e eles atravessaram como um dom gratuito. Agora, é o que acontece quando nascemos de novo? Jesus fez tudo, tudo o que temos a fazer é apenas acreditar. No entanto, quando Josué estava levando o povo e era a hora deles atravessarem o Jordão, o que eles tinham que fazer antes de entrarem na terra prometida, agora fique aqui comigo, porque veja, acho que há um zilhão de cristãos que nasceram de novo e eles saíram do Egito, mas eles ainda estão vagando pelo deserto e eles nunca entraram na terra prometida. Foram duas etapas diferentes e distintas. Eles saíram do Egito, Moisés fez tudo, ele abriu o mar vermelho, dom gratuito, tudo o que eles tinham que fazer era aceitar, mas quando se tratava do rio Jordão, eu amo isso. O rio não se abriu até que eles colocassem o pé nele. Olha que bom, três pessoas aqui entenderam o que eu disse. A salvação foi comprada e paga. Jesus, ele fez tudo, mas se você quiser ter as promessas de Deus, então haverá algumas coisas que você precisará fazer, você precisará dar um passo de fé, você precisará colocar os seus pés na água, você vai ter que dizer a Deus algumas coisas que nós dissemos ontem à noite, sabe? Se você não esteve aqui ontem à noite, você pode comprar o CD. Alguns de vocês aqui não têm ideia do que Deus faria por você e o único jeito de saber era saindo e descobrindo. Você diz bem, o que isso significa? O que isso significa? Bem, quero dizer, há vários exemplos diferentes, não sei, digamos que você odeia o seu trabalho. Quero dizer, tudo que você faz é reclamar, não gosta dele, não gosta das pessoas, não gosta do trabalho. E você realmente tem algo mais em seu coração que adoraria fazer? mas você vive com medo de que se você desistir, você não poderá ter nada. Bem, Deus, se você desse a mim um outro trabalho, bem, você está procurando? Você está tentando? Quero dizer, a história da minha vida é muito parecida com tantas outras histórias, muitos de vocês têm o mesmo tipo de história, mas quando eu senti que Deus me disse que queria que eu ensinasse o estudo bíblico, eu não tinha qualquer ideia de como ia fazê-lo. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia como fazer isso, mas eu tinha um profundo desejo de ajudar as pessoas. Quero que você ensine a elas, faça o estudo da Bíblia, bem, quem virá? Bem, eu não sei, ninguém me conhece, ninguém se importa. E eu me lembro de dizer, eu não sei como ensinar, ele disse, eu ensino, eu ensino. E você sabe o que eu tive que fazer? Meu primeiro passo foi dizer ok, meu segundo passo foi convidar algumas pessoas e estranhamente todas elas disseram sim. Veja, eu poderia ter tido tanto medo da rejeição que eu nem teria tentado. Eu poderia ter tido tanto medo do fracasso que eu nem teria tentado, mas eu tive que pisar na água antes que a água se abrisse. Agora, eu acho que no pior caso, se você entrar e não abrir, você ainda pode dar um passo para trás. Mas alguns de vocês estão sentados esperando passivamente que todas essas coisas caiam em cima de você e eu vou garantir, isso não vai acontecer. Deus disse a Abraão, desde tudo aquilo com que você está familiarizado e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. Ele teve que sair. Eu me pergunto, quantas pessoas vivem com sonhos e visões e coisas incrivelmente grandes em seu coração, mas então elas simplesmente têm medo de dar um único passo naquela direção para ver o que Deus pode fazer. Então, eu comecei o estudo bíblico. Por cinco anos, eu dei o estudo bíblico. 20, 25 pessoas vieram. No começo, eu comecei com uma dúzia de pessoas e eu não era muito brilhante na época para entender tudo, mas eu era a gerente do escritório onde eu trabalhava. Então, eu convidei todas as garotas que trabalhavam para mim, não percebendo que desde que eu era chefe, elas provavelmente se sentiriam obrigadas a vir. Mas isso me deu fé suficiente. Meu Deus, as pessoas estão vindo. E elas voltavam. Bem, então, no fim, alguém da empresa reclamou no sindicato. O sindicato disse, você não pode fazer isso aqui. Então, eu tive que... Agora, o quê? Bem, eu devo sair? Eu devo desistir? Então, decidimos transferir para a nossa casa que ficava a mais ou menos uma hora de distância ou 30 minutos de onde moravam as pessoas que estavam vindo. Bem, eu não sabia se alguém viria, mas eu decidi dar outro passo de fé. Bem, adivinha? 12 pessoas não vieram, 25 começaram a vir. E elas vieram semana por semana. Eu não vou ficar aqui e lhe contar todo o meu testemunho, mas veja, caminhar pela fé e viver pela fé. O justo viverá pela fé. É como Deus quer que vivamos. Isso significa que tudo é um passo de fé. E às vezes é confortável e você tem todos os detalhes no lugar, mas isto muito raramente. Na maioria das vezes, se você viver pela fé, se quiser realmente descobrir o que Deus pode fazer por você, você terá que, por assim dizer, arriscar-se. Vamos lá. Qualquer pessoa que esteja fazendo algo para Deus, quero dizer, até mesmo doar, a Bíblia diz, dê primeiro e você receberá mais tarde. Mas você sabe quantas pessoas não fazem isso? Mas eu posso te garantir, se você não tiver dinheiro suficiente, guardar tudo o que você tem nunca vai trazer mais para você. E eu sei que não faz sentido porque você pensa bem, sabe, se eu não tenho o suficiente, então como posso dar? Parte disso? Então eu apenas vou ter menos? Mas não de acordo com a matemática de Deus. Bem, é um enorme passo de fé. Começar a dizimar ou começar a doar ou talvez se você dá o dízimo, começar a dar um pouco mais. E realmente tudo o que fazemos quando não obedecemos a Deus é colocar limites para nós mesmos. Se você ler as Escrituras sobre o dízimo e a oferta, Deus realmente diz assim, prove-me. Em Malaquias, prove-me. Vamos, eu desafio você a chegar e provar-me nisso. Veja-se, eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tão grande que você não poderá contê-la. Mas você tem que dar esse passo de fé? Bem, eu tenho uma pessoa feliz aqui, sabe? Certo, e que tal? Quero dizer, e vamos falar um minuto sobre prosperidade, sucesso, e de favor, e também promoção. E sabe, é um pouco triste, mas hoje até mesmo se você usar a palavra prosperidade, acerta o setor do cristianismo que se levanta e tem um ataque contra você. É como, é um daqueles pregadores da prosperidade, sabe? Eu ainda não tenho certeza do que é isso. Quero dizer, você preferiria que eu chegasse aqui e dissesse que você nunca vai ter nada? E que Deus quer você no final da fila e que você terá que ser quebrado por toda a sua vida? Quero dizer, é realmente isso que você quer ouvir? Eu não sei, veja, há um espírito religioso que entra nestas pessoas e, sabe, elas pensam que para ser cristão você não pode ter nada. Bem, deixa eu te dizer, se a única maneira de você permanecer cristão é não tendo nada, então vá em frente. mas Deus prefere que você tenha muito para atender as suas necessidades e mais ainda para dar a outras pessoas. E, espere porque não terminei ainda, Ele só quer que você tenha se você puder ter e ainda mantê-lo em primeiro lugar em sua vida. E você sabe, a Bíblia diz que é difícil um homem rico entrar no reino dos céus. Então, ela usa esse exemplo de que é mais difícil um homem rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Você já ouviu isso? Bem, veja, mas isso é como o bem, sabe? Mas aqui está o que você deve entender. O buraco da agulha é no portão em Jerusalém, um portão de acesso a Jerusalém. E aquele era um portão muito baixo e estreito. E os camelos eram o seu meio de transporte e então eles podiam ser carregados com sacos e os camelos são bastante grandes. Bem, o interessante é que a única maneira de um camelo conseguir atravessar aquele portão era se eles descarregassem todas as coisas e ele se ajoelhasse e se arrastasse. Deixa eu te dizer algo, quanto mais você tiver, mais é melhor você ficar de joelhos. Vamos lá. Vamos, porque aqui está o maior problema. Sim, quanto mais você tiver, quanto mais poder você tiver, mais influência você tiver, então maior vai ser a tentação de ficar orgulhoso e arrogante e um dos piores erros que nós podemos cometer é o erro de começar a maltratar outras pessoas. é por isso que é melhor você ajoelhar-se. Fique humilde diante de Deus, saiba que tudo que você tem é um presente dele e cada pequena influência que você tem é um presente dele e ele pode tirar de você mais rápido do que ele levou para você conseguir. você está me entendendo? Tudo bem, então vamos pegar a vida de um homem e ver o quanto Deus quer que sejamos miseráveis. Quero dizer, se você quer acreditar nisso, aí então, é com você? Agora é bastante irritante, mas eu vou te contar. Se você procurar o meu nome na internet, uma das coisas que diz lá é que eu sou a pregadora da prosperidade. E esses, esses, rótulos que as pessoas dão a nós são tão irritantes e sabe, honestamente, não sei o que quer dizer um daqueles pregadores da fé e da prosperidade. Bem, você quer que eu te ensine que você nunca pode ter nada e Deus quer que você seja o último de tudo? O que eu estou dizendo é que você é seu filho. Agora, eu não sei de você, mas o que quer que eu tenha, eu quero que meus filhos tenham também. Eu quero que eles tenham também e você é filho de Deus, Ele quer que você tenha também. Mas quer saber, eu diria a você, agora eu não preciso mais fazer isso porque meus filhos já estão grandes, sabe? Mas no começo, a primeira vez que Dave e eu fizemos qualquer tipo de previsão para o que queríamos fazer com qualquer coisa que tivéssemos quando morrêssemos, nós tínhamos um filho que era muito jovem na época e então nós, nós não lhe demos, não entregamos a parte dele até que ele estivesse com 30 anos ou algo assim. Veja, Deus quer que você tenha tudo, mas você precisa crescer e amadurecer primeiro. Amado, oro para que acima de tudo você prospere e tenha boa saúde assim como é próspera a sua alma, sua maturidade espiritual, seu crescimento espiritual é muito mais importante para Deus do que o que você tem. Tudo bem, um exemplo, isso apenas prova o meu ponto. Já contei essa história antes, mas se encaixa também aqui. Um dia eu estava no shopping e eu conheci uma mulher, ela era uma vendedora de uma loja. Esqueci como surgiu, mas descobri que ela era cristã e ela estava indo a essa determinada igreja há 30 anos, ela era uma cristã há muito tempo e estávamos conversando e eu perguntei-lhe como as coisas funcionavam na loja. Sabe, você recebe um salário, você obtém uma porcentagem do que você vende, como funciona? Ela disse, bem, nós não recebemos um salário, mas ela disse, nós temos metas que precisamos bater e, portanto, se nós não vendemos o bastante, podemos perder o emprego. E então, ela disse, é realmente difícil quando nenhum cliente vem até nós, porque basicamente eles esperavam que as pessoas fossem a ele, sabe? E eu disse, sabendo que ela era cristã, e eu disse, bem, você ora a Deus para que ele conceda favor a você e faça com que as pessoas simplesmente se dirigam a você sem motivo aparente e elas queiram que você as atenda só porque elas gostaram de você e nem sabem o porquê. E ela disse, bem, não seria correto orar desse jeito, é? Agora, veja, por 30 anos, ela estava indo à mesma igreja e ninguém nunca lhe disse que ela poderia pedir o favor e quer saber, eu estava na mesma situação, não sabia que eu poderia crer pelo favor de Deus, quer saber, creio pelo favor de Deus todos os dias da minha vida, você pensa que eu entrei aqui nesta manhã sem crer que Deus me concederia favor com cada um de vocês? Eu não quero que você não goste de mim, eu quero que você goste de mim, mas eu não tenho tempo para chegar aqui e tentar fazer você gostar de mim, então eu confio em Deus para fazer você gostar de mim. Vamos lá, tem alguém aí fora hoje? Você sabia quantos jogos políticos as pessoas jogam e quer dizer, eu lembro mesmo de uma igreja que eu fui uma vez, havia certo grupinho de elite, oh sim, as igrejas têm, eu queria tanto estar naquele grupo, eu digo uma coisa, era patético, como eu jogava com a garota que era meio que a responsável por aquele grupo, tentando obter o favor com ela para que eu pudesse ser aceita pelo restante do grupo, sabe de uma coisa, se for o que você faz para comprar amigos, é isso que você terá que fazer para mantê-los todos os dias da sua vida, e mais cedo ou mais tarde você ficará realmente cansado e você não vai querer fazer isso mais, mas eu encontrei um novo sistema do qual eu gosto muito mais, sabe, Deus me dá conexões, divinas, quem você quer que seja meu amigo, faça com que aconteça, faça com que as pessoas gostem de mim se quer que eu tenha um relacionamento com elas, e se você não quiser então eu também não quero, amém? Eu quero incentivá-lo a dar um passo e ser ousado e confiar em Deus que quando você liberar a sua fé, então algo incrível vai acontecer, convie em Deus para lhe dar o que Ele quer que você tenha, e então veja quantas coisas incríveis Ele fará em sua vida. O diabo é espiritual